Ah, só tem uns ali. Que porra é isso? Ah, agora sim. Dragão nobre. Todos aqui. Estados Unidos. Caralho, é difícil. Vou fechar aqui. Que que eu faço pra endurecer ele, né? Que porra é isso? Caraca. Que porra é isso? 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 Que porra. Tá doido aqui. é deus de proteção guarda vida guarda vida a porra Eu vou chamar aqui, cadê ele? O que se chama? Eu vou chamar aqui. A porra! Não reviviu não ainda, caralho! Porra! Eu vou chamar. Ok... Ok. Ok. . . . O que é esse mal já? Mas é uma merda, velho. Cara, então eu ainda não... Ainda só nada funciona. E aí? Porra, atradou até ela. Porra, tem um bicho aqui. Deixa eu... Andando massiva para as trevas. Mais 20 danos versus dragões. Gelo, fogo... Danos na natureza. Caralho. A virota. O poder. Você da corrupção aqui. As hãs. Arran. Olha só. Rápido. Pai. O poder. E daqui. Eu acho que ela é 10G, ela é fogo. Esse fila da puta, não fica parado não, pera aí. Arqueiro, pera. Maluca suja não. A distância. 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 Eita porra, isso aqui vai enfrentar alguém, caralho, vai porra, tá tudo parando de funcionar aqui essa caralho, eita morreu, essa porra sumiu aqui, filha da puta, não consigo salvar ele, ai que choque, ai que potente, e a menor que não serve de nada, bota a potente para ele logo, precisando a potente, e a menor que sobra, a menor que sobra, a menor que sobra, que matemática, Vamos lá. Ai, tá travando tudo aqui... Vou chegar na área... Deixa eu ver se já acabou... Não... Não sei por que... Não tá... Atacando... Caralho... Não sei por que... Não sei... Não sei... Eeeey! Brutas!